Panturrilha livre, a gente vai utilizar aqui o cabo de vassoura para te dar um equilíbrio Você pode se apoiar na sua parede, no cômodo que você tem Vou pedir para o Paulo fazer de lado para vocês verem o movimento do tornozelo Que é o mais importante aqui Ó, o tornozelo faz um momento de extensão, ele vai lá em cima Como se fosse espiar um vizinho o mais alto possível Para você conseguir ir lá em cima Vendo que o joelho dele fica estabelecido Não bloqueia, não força para dentro e também não vai dobrando durante o movimento